Pacientes e voluntários participaram do evento que aconteceu na sede da entidade. Há três anos a administração do lar organiza a festa. Tudo para levar alegria e descontração aos internos da instituição. É verdade, desde que a sede foi inaugurada a gente procura fazer a comemoração das datas especiais. E o carnaval é muito especial. A coordenadora de eventos do lar enxerga a atividade como um grande diferencial para os pacientes. A música e a dança já estão inseridas no dia a dia dos internos. Porém, no carnaval, eles ficam mais soltos e alegres. E a atividade ajuda também na socialização. É, extravasar a alegria, deixar esquecer as tristezas. Segundo Fátima, o lar sempre realiza festas nas datas comemorativas. Para que os internos possam participar de tudo que a comunidade externa participa. Como alguns não podem prestigiar as festas da cidade, o lar busca proporcionar a comemoração dentro da entidade. É, um momento de alegria, de descontração, de socialização. E às vezes os pacientes, eles não vêm no mesmo dia e eles têm a oportunidade de encontrar, trocar experiências. É muito bom. A sede da entidade foi toda decorada com efeitos carnavalescos. O que não faltou também foram as marchinhas, confetes, serpentinas e fantasias. É maravilhosa. Muito bom. É muito bom, estou gostando. Olha, é a primeira vez que eu participo, estou adorando bastante. Espero, assim, que o ano que vem possa ter mais vezes. A animação do carnaval ficou por conta do som da banda Vai Que Quer, que deu um toque especial na festa. Deixa eu me olhar, atrapalha. Deixa eu me olhar, atrapalha.